Eu vou te contar a minha história Vou contar uma coisa muito particular e pessoal minha É difícil contar O meu pai durante muitos anos da minha vida, até os dezesseis Me chamava de retardado Pra uns é uma palavra de brincadeira Pra mim era uma ofensa terrível Porque o meu pai falava com ódio toda vez que falava Ele enchia a boca e falava, seu retardado Sabe, durante muito tempo Isso pra mim pesou, doeu, machucou Era um câncer na minha vida Talvez pra você seja engraçado Porque pra você a palavra é engraçado Mas pra mim era peso Pra mim era doença Pra mim me machucava Pra mim me pesava Durante tempo, meu pai quando brigava com a gente Meu pai me batia muito Durante muito tempo meu pai estava afastado dos caminhos do Senhor Meu pai fugiu de casa Nós pensamos que durante dois meses meu pai tinha sido assassinado Tem gente que olha pra nós e não tem noção da nossa história Eu ouvi uma frase esses dias Que o de repente demora muito tempo pra acontecer Isso é verdade Ninguém tem noção de onde eu passei De onde a gente saiu Durante dois meses meu pai Nós recebemos ligação De gente que dizia que meu pai estava amarrado A gente ia Meu pai tinha fugido na verdade Tentaram assassinar ele, ele fugiu É loucuro, uma história de novela mexicana Durante oito anos a minha mãe orou pela vida do meu pai Pra você ter uma noção Minha mãe ia pra igreja e todo mundo dizia que minha mãe estava divorciada Minha mãe estava orando pela salvação do meu pai Eu não nasci num lar perfeito Eu vi centenas de vezes Tremia dentro do quarto Porque pensava que meu pai ia matar minha mãe Centenas de vezes Mas cansei de ver Eu sou casado Hoje tenho um filho Lembro que esses dias eu e minha esposa Nós estávamos assistindo um filme Aquele filme eu só posso imaginar E tem uma cena do filme Que o pai está brigando com a mãe E o menino está chorando no quarto Eu olhei pra minha esposa Minha esposa olhou pra mim Nós dois começamos a chorar E ela disse pra mim Eu vivi isso centenas de vezes Eu disse eu também Só que a coisa mais linda É que nós escolhemos que o João Não vai viver a mesma coisa Mas deixa eu terminar O meu pai falava Me chamava de retardado Isso era a palavra doce na boca dele Hoje Eu tenho 28 anos E eu não sou conhecido Na nação e fora da nação Como retardado Eu sou conhecido Como uma voz profética Como um pregador Como qualquer outra coisa Mas nunca Por aquilo que proferiu Tanto tempo contra mim Porque eu não sou fruto No que falaram ao meu respeito Eu sou fruto daquilo Que Deus sonhou Sobre a minha realidade A minha história Deixa eu Falar pra você Que tem palavras de maldição Proferida sobre você Levante a sua mão Se você recebeu Palavras de maldição Uau Eu quero profetizar em nome de Jesus Que as palavras que valerão Sobre a sua vida Não foram as palavras ditas Por alguém Por um pai Ou por uma mãe As palavras que valem Sobre você A partir de hoje É aquilo que Jesus tem Como sonho Preparado Pra sua história Deus tem coisas novas Pra sua geração Pra sua vida E falaram que você Iria fracassar Eu quero profetizar Em nome de Jesus Que a sua história Vai dar certo Em nome de Jesus Falaram que você Não ia superar Que você Não ia vencer Eu quero dizer Que em nome de Jesus Deus fará Tudo aquilo Que projetou Pra você Acontecer De maneira perfeita Assim como Ele é Em nome De Jesus Cristo Quando eu comecei A pregar Eu tinha 19 anos de idade Estava na faculdade ainda Quando eu me formei Na faculdade Eu e minha esposa Formamos juntos em direito E eu me lembro Que Deus havia falado Muito forte Eu decidi pelo ministério E quando eu decidi Pelo ministério Eu ouvia muita gente Falando Vai passar fome Vai passar vergonha Mas isso era A palavra dos outros O que Deus tinha Era vai dar certo Vou fazer acontecer Então eu escolho A palavra que vai me dominar Josué está dizendo Escolham hoje A quem vocês vão Servir Se os deuses Dos nossos pais Que ficaram Além do rio Ele diz Ou os deuses Dos amorreus Em cuja terra Habitais Sabe o que ele está dizendo Vocês Tem a opção De escolher um padrão Que deu errado lá atrás Ou um padrão Que deu errado aqui Antes de vocês chegar Posso contar pra você Tem gente que dentro de casa Deu tudo certo Mas ele quer fazer Dar errado Deu tudo certo Dentro de casa O pai e a mãe É um casamento feliz Abençoado Mas ele não Quer dar certo Você já viu gente assim Que tem tudo pra dar certo Que a vida está encaminhada Que está tudo perfeito Pra acontecer E mesmo assim Parece que ele quer Dar uma de idiota Uma de imbecil E aderir a um modelo Que está posto Deixa eu te falar Esse feminismo imbecil Que foi colocado nesse tempo Há dez anos não tinha Mas agora tem Eu não quero isso Eu não quero isso pra minha vida Então eu escolho Pra mim não serve Meninas Deixa eu falar pra vocês Lindas Princesas Preciosas De Jesus O valor de vocês Não está no que um homem Diz sobre vocês O valor de vocês Está na cruz do calvário Porque fostes compradas Com alto preço Você não precisa Aderir a ideologia Que colocaram agora Não assume um padrão Que deu errado Pra daqui a pouco Você não colher As expectativas de Satanás Sabe o que essa geração Vai viver? Vai ser a geração De maior número De mulheres solteiras Que o mundo vai ver Que daqui a pouco Vai ser um número De mulheres solteiras Cheio de depressão Cheio de desculpa Vai dizer que não queriam ter filho Mas na verdade queriam Vai dizer que não queriam casar Mas na verdade queriam Vai dizer que queriam ficar sozinhos Mas na verdade queriam Mas por conta de um discurso De Satanás imbecilizado Que entrou no meio Vão pagar um alto preço Daqui a pouco Deixa eu dizer pra você homem Assuma uma posição De homem de Deus Não de cafajeste Porque é esses Esses idiotas Desses homens Que estão fazendo Essas mulheres Nascer com essas ideologias Nós temos que reestruturar A nossa sociedade E a partir da escolha Que Jesus já fez pra nós Tá na palavra Tá aqui Se você quiser ser feliz Tá aqui Se você quiser ter um casamento Perfeito Tá aqui Se você quiser educar filhos Perfeitamente Tá aqui Porque o padrão Que deu errado Tá na tua família Pode estar na tua história Mas o padrão que deu certo Tá na palavra Eu não sou refém Daquilo que vejo Eu sou refém Daquilo que escuto A partir do Senhor Sabe Meu Deus Eu tenho mais Quarenta minutos Tem que terminar Deixa eu ver O negócio aqui Nove e quatro Deixa eu ver Eu ia atualizar O Instagram Pra ver se alguém Tinha comentado Tô brincando Escute Josué Ele Caminho pro final Agora Josué diz assim Vocês eu não sei Ele 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 apresenta as escolhas E a terceira escolha Que ele apresenta Ele já fez Ele fala dos amorreus Inclui a terra habitais Ele fala dos deuses Dos vossos pais Que ficaram além do rio E a terceira escolha É a que ele fez Ele diz Porém Eu E a minha casa Serviremos ao Senhor Você viu O que ele fez aqui Ou não A loucura Que ele fez Ele está dizendo Eu And my home Se o pastor Arthur Estivesse aqui Ele me corrige demais No meu inglês Ele acha péssimo No meu inglês Veja Eu E a minha Sabe o que é isso? Ele está decidindo Pelos indecisos Você está vendo O que ele está fazendo? Cabra macho Irmão Cabra macho Se minha casa Não decidiu Até agora Ele está dizendo Eu E a minha casa Serviremos ao Senhor Você já imaginou? A mulher do Josué Aqui Imagina os filhos do Josué Tipo assim Ele já decidiu Sabe o que é isso? Sacerdócio Voz de comando Isso a gente pode fazer Eu me lembro Quando eu fui casar Minha mãe falou Para mim Filho Você quer que o seu casamento Seja como? Uma bênção Ou um inferno? Eu falei Nossa mãe Eu quero que o meu casamento Seja uma bênção Ela disse Então Escolha Só tem um problema Nessa palavra Tem um problema Sempre tem um problema É porque Tem que ser sacerdote Para tomar essa decisão Aí as irmãs estão assim Ai, mas eu queria Poder tomar essa decisão Aí os adolescentes Estão Mas eu queria A minha preocupação Será que vocês conseguem Ter essa autoridade Tão genuína Poderosa Porque isso é empoderamento Isso é empoderamento É você ter autoridade suficiente Para dizer Eu E a minha casa Serviremos ao Senhor Deus levantar um adolescente Cheio do Espírito Santo Com coragem Para dizer Eu E a minha casa Serviremos ao Senhor Deus levantar uma mãe E tomar essa decisão Eu E a minha casa Serviremos Eu vi isso acontecer Na minha casa Eu tenho que te provar Pela Bíblia Para te convencer Meu pai desviado Família desviada Eu desviado Todo mundo ruim Minha mãe no círculo de oração Oito anos orando Um dia ela chegou Para o meu pai Amilton Deus falou comigo hoje Meu pai tem 1,86 Minha mãe tem 1,65 Só que naquele dia Minha mãe ficou com 1,90 Minha mãe com 1,40 Minha mãe aqui Deus vai falar contigo hoje Meu pai Meu pai não deu moral Entrou dentro do carro O Espírito Santo Entrou junto com ele Meu pai Eu nunca vi chorar Naquele dia Meu pai chorou o dia inteiro O Espírito Santo Pegou meu pai Irmão Mas deu uma lavagem nele Que arrebentou com o velhinho Seis horas da tarde Ele me ligou e disse Filho, quando você chegar Eu quero falar com vocês Eu estava no colégio Eu cheguei do colégio Eu cheguei e pensei Pô, vou apanhar Porque era o normal acontecer Aí eu cheguei assim Cara, quando você chega assim Aí eu olhei meu pai Meu pai estava chorando Eu falei Nossa, eu vou apanhar muito Porque eu nunca tinha visto Ele chorar Eu falei Meu Deus do céu Eu não sei o que eu fiz Sabe quando você pensa Meu Deus Mas o que eu fui fazer Eu já tinha vontade Ele não estava assim Ai Eu me lembro que meu pai Falou assim Senta que eu quero conversar Com vocês Eu pensei Uhum Hoje é o Será o que Meu pai falou Deus falou comigo hoje Minha mãe começou a chorar Eu não sabia Se eu chorava Para onde eu corria Meu pai disse Deus me mandou Eu pedir perdão Um por um Para vocês Na ausência do sacerdote Deus levanta o Que se coloca Na brecha Eu vou dizer de novo Para você nunca mais esquecer Tem problema na sua casa Deus pode levantar você Para ser a ponte de salvação Para a sua família Você quer que eu te mostre pela Bíblia? Vou te mostrar pela Bíblia Rapidão Ele Eu vou te contar a minha história Contar uma coisa muito particular E pessoal minha É difícil contar O meu pai Durante muitos anos Da minha vida Até os dezesseis Me chamava de retardado Para uns É uma palavra de brincadeira Para mim Era uma ofensa terrível Porque meu pai falava com ódio Toda vez que falava Ele enchia a boca E falava Seu retardado Sabe Durante muito tempo Isso para mim Pesou, doeu, machucou Era um câncer na minha vida Talvez para você Seja engraçado Porque para você A palavra é engraçado Mas para mim era peso Para mim era doença Para mim me machucava Para mim me pesava Durante tempo Meu pai quando brigava com a gente Meu pai me batia muito Durante muito tempo Meu pai estava afastado Dos caminhos do Senhor Meu pai fugiu de casa Nós pensamos que durante dois meses Meu pai tinha sido assassinado Tem gente que olha para nós E não tem noção da nossa história Eu ouvi uma frase esses dias Que o de repente demora muito tempo Para acontecer E isso é verdade Ninguém tem noção De onde eu passei De onde a gente saiu Durante dois meses Meu pai Nós recebimos ligação De gente que dizia Que meu pai estava amarrado A gente ia E meu pai tinha fugido Na verdade Tentaram assassinar ele Ele fugiu É loucuro Uma história de novela mexicana Durante oito anos A minha mãe orou Pela vida do meu pai Para você ter uma noção Minha mãe ia para a igreja E todo mundo dizia Que a minha mãe estava divorciada E minha mãe estava orando Pela salvação do meu pai Eu não nasci num lar perfeito Eu vi centenas de vezes Tremia dentro do quarto Porque pensava que meu pai Ia matar minha mãe Centenas de vezes Mas cansei de ver Eu sou casado Hoje tenho um filho Lembro que esses dias Eu e minha esposa Nós estávamos assistindo um filme Aquele filme Eu só posso imaginar E tem uma cena do filme Que o pai está brigando com a mãe E o menino está chorando no quarto Eu olhei para minha esposa Minha esposa olhou para mim Nós dois começamos a chorar E ela disse para mim Eu vivi isso centenas de vezes Eu disse eu também Só que a coisa mais linda É que nós escolhemos Que o João não vai viver A mesma coisa Mas deixa eu terminar O meu pai falava Me chamava de retardado Isso era a palavra doce Na boca dele Hoje Eu tenho 28 anos E eu não sou conhecido Na nação E fora da nação Como retardado Eu sou conhecido Como uma voz profética Como um pregador Como qualquer outra coisa Mas nunca Por aquilo que proferiu Tanto tempo contra mim Porque eu não sou fruto No que falaram Ao meu respeito Eu sou fruto Daquilo que Deus sonhou Sobre a minha realidade A minha história Deixa eu Falar pra você Que tem palavras de maldição Compre